Tudo bom? Se um dia eu fui triste, eu não lembro A minha felicidade no momento, ela é plena Eu tenho um novo chip favorito e nada mais importa nessa vida Meu Deus Pra quem não assistiu os últimos episódios que saíram de Sex Live of College Girls Você não sabe o que tá perdendo Pra você que não assiste ainda Sex Live of College Girls Você não sabe o que tá perdendo Pelo amor do Senhor Jesus Cristo, Pai amado Vai na HBO Max, isso não é público Mas eu tô desesperada porque se essa série não for renovada Pra mais umas 15 temporadas Eu não gostaria mais viva nesse plano Morreu Desculpa Gente, gente Eu não sei, mas eu comecei a pensar que talvez A Leighton e a Tatum são tipo eu e a Esther Porque a gente é muito parecida Eu e a Esther, a gente é muito igual Não na aparência, mas todo o resto A gente é muito igual Ah, agora eu entendi Então assim, estou me identificando Estou cadelando, tá? E eu queria que todo mundo estivesse junto comigo nessa Hoje nós vamos assistir Eu já assisti e vou assistir de novo com vocês Porque eu não consigo não compartilhar E não reassistir isso o dia inteiro A minha vida tá se resumindo nisso O que tá acontecendo? Meu Deus, eu preciso ligar pra minha psiquiatra Não me dá um minuto de sossego, gente Pelo amor de Deus E pra gente começar logo esse vídeo Você aproveita e me segue nas outras redes sociais Aqui embaixo Vai me seguir no Instagram, TikTok e Twitter Eu chamo a vinheta e vamos reassistir e reviver Esse episódio 7 e 8 de Sex Live of College Girls A segunda temporada que está ó Tudo! Então bora lá E aí, seus bagunceiros? Tudo certo com vocês? Eu estou emocionada! Eu também Eu não sei, cara Tipo, eu tava com saudade de shippar tanto um casal E agora eu tô assim, sabe? Meu Deus E olha que eu gostava muito da Leiton e da Alicia Só que a Leiton e a Tatum É tudo! Por quê? Por quê? Porque a Leiton Ela sempre se colocou num lugar, assim De ser topzera E eu não vou tirar ela desse lugar Porque eu acho que ela é topzera, topzera das galáxias Ela é fodona Ela é uuuh! Maravilhosa! E aí, quando ela encontra a Tatum É tipo assim Fudeu! A Tatum é muito mais cool que ela, entendeu? A Tatum, ela tá em outro patamar, entendeu? Muito melhor que vocês A Tatum é nível de botar a coleira no teu pescoço E você ser uma grande cadelinha da mulher E é isso que tá acontecendo Então assim Não é só pelo fato dessa bizarrice Delas serem super parecidas Mas pelo fato da Tatum ser atriz de first kill E pelo amor de Deus Quem não era apaixonado por isso aqui? Mas também pelo fato disso De que a Tatum transformou a Leiton Numa verdadeira cadelinha dela, entendeu? A Leiton tá tipo... Meu Deus! Hum, me apaixonei Sabe? Eu tô amando isso! Eu tô amando, tô surtando, cara! Alguém me controla de tomar uma água Pelo amor de Deus, gente! Que isso? Mano, você tem algum problema? Se controla, gata! E se você tá em surto assim como eu Que eu acredito que você esteja Você vai se inscrever aqui neste canal Se inscreva! Se você conhece essa série E caiu aqui de paraquedas Eu tenho certeza que você vai querer se inscrever nesse canal Porque eu estou falando Semana após semana sobre essa série É isso! Toda vez que lança episódio Eu tô falando sobre essa série E vai ser assim A partir de agora é isso aqui Aí você já aproveita e deixa o like Pra engajar super nesse vídeo E não esquece de ativar o sininho Que a gente tem vídeo quando? Segunda, sexta, às 19 horas Aqui neste canal! Vamos começar pela Tatum Convidando a Leiton Pra fazer altas coisas Pra sair, pra tomar um café Pra sair num restaurante E a Leiton... Cagada! Eu entendo super isso Negando porque ela tá em pânico Per volta Ela literalmente... Gente, chegamos no ponto De que Leiton está com gay panic Vocês tem noção disso? Tô ouvindo pela primeira vez E aí, Leiton? De onde você vem? Eu acabei a aula de pilates mais incrível Você teria gostado Ai, gente, sério Como é que... Eles pegaram uma atriz Ela é muito sexy, cara Que odia Ela tem aquelas covinhas Beijão Gente, cara Pegaram essa atriz Eu já tinha crush dela Em First Kill Que ela nem era lésbica E agora eles... Trouxeram ela sapatão Vou pegar Leiton, velho Parabéns Parabéns, gente Mas que critério Você quer sair e comer? Você quer sair e jantar comigo? Eu não posso Eu não posso Eu tenho planos com a Whitney Gente, ela tá toda cagada Ela tá negando sair com a crush Porque ela está cagada Olha o nível de atolamento Existe essa palavra? Se não existe, eu acabei de inventar Aurélio, adiciona aí Eu não sou obrigada a nada Para de ser assim Difícil Tu tá querendo casar com ela Todo mundo sabe Viado, você não pode ser assim, não Spoiler alert Ela tá tão atolada na Tayton Que ela vai se assumir Pro pai dela Por causa da Tayton Eu tô passada Pois é Tayton Leiton Gente, eles Realmente pegaram uma gêmea, né? A Whitney Gata Tipo, a gente não tem plano nenhum Mona Você é maluca? Tá louca? Aí ela assim Eu sei Eu menti Mas é que A Tayton é muito mais legal que eu Eu estou em pânico Adora a ironia E as patadas Que tem nessa série A outra fala Sim, ela é Ela inclusive tem uma energia Muito mais legal que a sua Cara, era pra ajudar a Leiton, né moça? Não era pra deixar ela mais desesperada Você entendeu, velho? Se bem que é o tipo de coisa que eu ouvi Quando eu tava com um crush na estéreo Que eu tava, né? Apaixonada e em desespero E as pessoas falavam Realmente eu entendo Eu entendo em desespero Porque tipo assim Ela é o máximo Eu sei E aí, o que que eu faço? Como é que eu agrado Uma pessoa que é o máximo? Por isso que eu tô dizendo Que eu tô me identificando muito aqui Me identificando horrores Aí ela tá dizendo Tipo, cara Eu nunca saí com alguém Assim, fodástica Mais do que eu Entendeu? Porque a gente vê aí Vamos fazer uma análise psicológica? A gente vê que a Leiton Tem muita insegurança Principalmente pelo fato Dela não ter se assumido Pros pais ainda Dela recém ter saído do armário Pras amigas Então ela tem muita insegurança Sobre várias coisas Aí ela se relacionar com alguém Que tem super segurança Sobre si mesma Que tipo Não tem medo de falar as coisas E que provavelmente é assumida Faz ela se sentir super insegura Porque ela pensa No momento que eu me tornar vulnerável Pra essa pessoa No caso eu já tô Mas não tô demonstrando E virar uma grande cadelinha dela Ela pode pisar na minha cara Que eu vou continuar enaltecendo E isso é um perigo pra mim Então eu entendo isso Esse medo de se apaixonar Por alguém que é assim Ó Sabe Sedutora Linda Cheia de energia De iniciativa Exatamente Rola muita insegurança Já fiz uma análise psicológica dela Vocês estão entendendo Que eu tô me identificando? Exatamente Eu sou de Ares, meu amor A confiança que a gente emana Vem de muita insegurança Entendeu? É isso Elas vão marcar de se encontrar E a Leiton vai meio que convidar Ela pra uma festa exclusiva Na verdade vai ser Meio que sem querer Ela vai dizer Que ela vai pra uma festa Super exclusiva Só que ela não tem Nenhuma festa exclusiva E a Teto vai dizer Tá bom Eu posso ir junto? Ela vai dizer Claro Aí ela vai correndo Pra as colegas de quarto Dizer Gente, eu não tenho Nenhuma festa exclusiva Pelo amor de Deus É muito uma coisa Que eu faria E que eu fiz Muito, gente Eu tenho certeza Que ela então é Ares Ela tá se achando Porque ela tá na Kappa A Kappa é tipo Aquelas irmandades Que só tem as princesas Mas, sabe? Só que a Teto Ela tá tão além disso Que ela acha Kappa Sabe? Achei tão sem graça Leiton, esse seu sangue ariano De querer exalar Confiança E confirmação Perante a sociedade De que você é sensacional A Teto já tá vendo Que vem de muita insegurança Gata Ela, ó Corta isso na hora E você fica o quê? Mais apaixonada Meu Deus do céu Descrevendo a minha vida aqui Acabei de entrar na Kappa Ela, ai Desculpa Ai, desculpa Que tu tá na Kappa E aí a Leiton É Ficou surpresa Porque ela queria muito Entrar pra Kappa E ela disse Ué, por quê? Desculpa Como assim? Você não gosta Desses Kappas? E a Teto vai falar Ai, eles tentaram Me chamar no ano passado Mas, ai Eles são tão fake Tão falsos Acho tão bã Realmente, Teto Você tá em outro nível Você é tipo Superstar, entendeu? Você é a estrela de Hollywood Ah Assim, tipo Ela chega a gaguejar E olha a cara da Teto Tipo assim Uau Eu sei que você tá tentando Me surpreender Mas eu só quero beijar Tua boca, gata Relaxa Eu posso ir? Sim Dica da Ana Sejam vocês mesmos Entendeu? Se a pessoa que nem a Teto Não tá te dando mole Ela sabe que você tá fingindo Muitas coisas E ela vai querer te incomodar Porque ela sabe Que você tá fingindo Ela só quer te encurralar Vai chegar no momento E dizer Meu amor Admitir que você tá querendo Me surpreender Não precisa Eu só quero beijar tua boca Porque eu já tô afim de você Eu quero beijar na boca, caralho Exatamente Então pra piorar O que vai acontecer É que ela vai achar Uma festa exclusiva Pra ir num museu lá E o cara que tá organizando A festa Não conhece a Leighton Mas por acaso É amigo da Teto Ou seja Aiu Todo esquema dela Se não podia ficar pior Ficou Oi Mas você mentiu Sobre saber Quem tava planejando Essa festa E ser amiga Dessa pessoa Sim Sim Aí finalmente Ela vai falar Sim Eu menti É Mentir super Eu não fazia ideia De que esse museu existia E não conheço ninguém Daqui Gente Eu não posso Socorro Entendeu Aí eu menti Porque eu fiquei nervosa Porque eu queria impressionar você E tipo Eu acho que você é muito mais descolada Do que eu E a Teto fala Eu sei que eu sou Eu realmente sou Ai meu Deus do céu Não destruam esse casal Porque eu vou entrar em depressão Viu É o que eu falei Ela diz assim Leito Eu não tô calculando Quão legal você é Eu quero passar tempo Com você Porque eu já gosto de você Ah Saquei Muito bom Se um dia eu fui triste Eu não lembro A minha felicidade no momento Ela é plena Eu tô muito feliz Entendem como é simples Pra uma Sáfrica ser feliz É só ter um casalzinho desse Que a gente tá feliz Não precisa de mais nada E aí Pra deixar tudo mais saboroso ainda Pasmem A Leito não tá pensando Em se assumir pro pai dela Meu Deus Então eles vão sair jantar Ele vai até a universidade E aí você adivinha Ele era colega de faculdade Do pai da Teto Eles eram tipo Bashes Eles se encontram no restaurante E os quatro vão jantar E a Teto É assumidaça Pro pai dela Tanto que o pai dela Super conversa com ela Sobre isso E aí nesse jantar A Leito acaba achando A oportunidade Segurança Pra dizer pro pai dela Querida eu sou gay Inclusive eu tô pegando a Teto Vocês tem noção Do quanto que a Leito Vai ser atolada Nessa mulher Porque ela se assumiu Pro pai dela Ela se assumiu Pro pai dela Por causa da Teto Vocês tem noção Do quanto Essa mulher vai ser atolada Gente Essa série tá prometendo Muito Olha a cara dela Meu Deus E agora? Aí a Teto Não sabia que a Leito Não é assumida Mas ela tipo Fica super de boa Porque ela fala Não, na verdade Eu e a Leito A gente se conhece E a Leito A gente é a Mika Mika É a Mika E aí ela vai mencionar A ex dela A Alicia da primeira temporada Vai dizer Cara, tá tudo bem Que eu não me assumi Indo pro meu pai Porque tipo A minha ex-namorada Ela terminou comigo Porque eu não tinha Coragem de me assumir E a Teto fala Tio Tá tudo certo Gente Eu vou sofrer Junto com a Leito Se esse relacionamento Não der certo Porque vai ser De partir o meu coração Como se eu estivesse vivendo isso E aí vai ter um momento Que ela vai se assumir Porque daí ela vai ver A Teto conversando Com o pai dela Numa naturalidade Sobre ela ser gay E tal E aí ela vai dizer Pro pai dela Querido Exatamente Tô beijando a boca Dessa daí Aí o pai da Leito Tá falando né Nossa galera Que massa ver vocês Falando sobre relacionamento Eu sempre peço Pra Leito Pra falar sobre isso E ela Me dá um gelo Na hora Aí ela vai falar Isso é por quê? Por quê? Por quê? Por favor Música aqui Música de conquista De vitória We are the champions Ela se assume E aí a Teto Tipo Deixa o ambiente Super confortável Pra ela O que é maravilhoso Gente a Teto Ela é Desculpa Mas assim Pra mim Ela é rainha Rainha da parada Ela é a mentora Ela tá junto Com a Hayley Kiyoko Sendo a mentora Do universo lésbico Ai gente Tô muito apaixonada Não tá dando E por mais que o pai dela Assim na hora Do jantar Fica meio constrangido Depois ele conversa com ela E ele diz assim Tipo tá tudo bem Tô muito feliz Que você se abriu pra mim E ele fica super de boa Ou seja Gente a gente vai ter Uma Leighton agora Segurando a bandeira LGBT Ao redor do campus Da Essex Inteiro E o episódio Termina com esse brinde Pros nossos olhos Eu não vou falar nada Apenas sentir E assistir com vocês É só Eita Eita glória Eita Virou uma lagartixa É só Eita glória 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 Sabe É isso que eu falo Pra dar uma safra Não precisa de muito Pra gente ser feliz Gente Gente só um pouquinho Eu queria só Levantar Uma parada aqui Que ela tentou Tomar a iniciativa Meteu a mão na bunda E até E tu falou Aqui não querida Aqui quem comanda Sou eu Aí ela faz o que? Joga a menina na parede Tipo uma lagartixa Olha esse sorriso De quem tá Completamente apaixonada Queria dar parabéns Pra atriz Mas lembrando também Que a atriz é bissexual Tá Mas queria dar parabéns Pra atriz Porque gente Esse sorriso aqui Extremamente genuíno De quem tá Atoladíssimo Porque pensa a sensação Na menina Sempre dentro do armário Aí ela começa a ficar Com uma mina Ela tá sumida Pelas amigas dela E aí ela se assume Pro pai dela Num jantar Com a mina Que ela tá pegando A mina super apoia Parado O pai apoia Vocês tão entendendo O que significa Esse sorriso Gente Aqui vai ser casamento É daqui Pra uma casa juntas Galera E aí a gente A gente vê aqui Quem que fica por cima Quem tá comandando A parada Gente Olha o olhar Da Leito Tipo Caraca F*** eu gente F*** eu muito Que delícia E aí A gente tem essa bomba Aí pra terminar o episódio A gente fica P*** que pariu Né Alícia Volta aí Assim Adorava vocês duas Mas agora Não é momento Pra isso Pensando em você Podemos nos encontrar Não pode Agora não Por favor A Alícia parou Para com essa palhaçada Toma uma água aqui Que já fiquei nervosa Por mais que A Leito Esteja completamente Apaixonada E atolada Na Teito E todo o significado Que tem a parada A primeira namoradinha A Sapatão Nunca esquece E ao longo dos anos Eu falo assim Tipo A minha primeira namoradinha A gente nunca esquece Hoje vendo assim Eu vejo que a gente Não tinha nada a ver Não sei até hoje Como que aquilo aconteceu Mas É a primeira Paixonite É a primeira namoradinha E ela fica marcada Sabe Vai dar uma apontada No coraçãozinho Pois é Gente Eu não estou preparada Para o próximo episódio E se assim como eu Você está revendo O episódio 7 e 8 Sem parar Eu tenho certeza Que você não quer ficar De fora desse canal Que vai trazer ainda Muito conteúdo De Sex Life of College Girls Então Se inscreve Se você ainda não se inscreveu Deixa o like Se você ainda não deixou E é claro Ativa o sininho E deixa o despertador No seu celular Para as 19 horas Estar sempre aqui Que a gente tem vídeo novo Aqui no canal E vai ter Muito conteúdo De Sex Life of College Girls Beleza? É isso meus amores Não esquece de compartilhar Muito esse vídeo Deixa aqui nos seus comentários Se você está surtando Como eu Um beijo bem grande Meus amores E Bye bye Tchau Tchau